E aí, gente? Hoje eu tô aqui pra falar desse livro maravilhoso do Nick Hornby, Alta Fidelidade. É um livro muito interessante, pra quem não sabe, a maioria não deve saber, eu não sabia também. Esse escritor aqui é o mesmo do In Education, que eu vivo falando aqui no canal, que é muito bom, que eu tenho várias resenhas sobre o roteiro, sobre o filme, sobre tudo. Então eu vou deixar ali no final da educação. Aí, esse livro aqui, ele é muito legal, porque ele é meio separado de uma forma, assim, bem fácil, bem legal de ler. Não é uma coisa cansativa, não é uma coisa que fica... Não, é dividido por namoradas que o Robert teve. Então, ele teve várias namoradas e todas tinham um porém. Ou largaram ele, ou ele simplesmente largou elas. E aí, ele fica explicando o que cada uma contribuiu pra ele, o que ele achava. Muitas vezes eu achei ele legal, mas no fim, não gostei tanto dele. E aí, deixa eu ver aqui. Aqui tá dizendo que é de 95. E é um livro curto até, né? Sophie. É um livro de 260 páginas. E aí... Então, eu vou ler a sinopse pra vocês terem uma ideia, assim, né? A contracapa. Esse livro poderia ser resumido assim. É a história de Rob Fleming. Um cara que, pra quem a monogamia era quase um crime. Até o momento em que ele leva um fora da namorada. Laura. Nada parece consolá-lo. Nem mesmo o seu jogo lúdico predileto. De secar a vida em contar as listas de cinco coisas. Então, tudo ele listava. Ele tinha um amigo, que é o Dick e o Barry. E eles trabalham juntos na loja de discos que ele tem, que é quase falida. Então, eles passavam praticamente o dia inteiro ali, fazendo essas listas, assim, de cinco coisas. Ah, cinco filmes. Cinco músicas pra fazer... Pra viajar. Cinco músicas pra isso. Cinco álbuns. E é muito interessante, porque esse é um dos tópicos que mais me chamou a atenção. Porque citam praticamente todos os cantores, bandas antigas que eu gosto. Então, isso é bem legal. Aí, o resto é o resumo. No entanto, daria ao leitor uma pálida e infiel imagem da inventividade dessa incursão cômica. E, provavelmente, cruel ao coração da cultura pop. Totalmente. Totalmente. E é um romance que formula a perfeição, o que vai nos corações e mentes da geração que cresceu ouvindo o rock and roll e assistindo a televisão. A alta fidelidade tornou Nick, o sinônimo do que existe, de absolutamente inovador na literatura dos anos 90. Então, o que é interessante é que ele aprofunda bastante as características do personagem. Ele constrói um personagem muito bom, muito real e tu consegue se pôr no lugar dele. Às vezes, tu vê que é uma pessoa real. Não é ficção. Ah, é perfeito. Então, várias, várias partes, assim, que eu achei muito interessante no livro. E aí, ele conta desde o começo. Aí, ele lista as namoradas Ellison, Penny, Jack, Charlie e Sarah. E aí, a última é a Laura, que foi uma das, parece, mais importantes pra ele. E o final do filme, do filme, do livro, eu gostei, gostei bastante, só que baixou um pouco o meu conceito o protagonista, o Robbie. Eu achei que ele era mais legal. E aí, durante o livro, tu vai pegando vários pedacinhos, assim, dele que tu pensa, hum, não é tudo isso, não. Ah, ele não é isso e aquilo. Eu não quero dar spoiler, porque, realmente, esse livro aqui, ele é muito legal, principalmente pra quem é amante da música, como eu, e de músicas antigas mais ainda. Então, nossa, ele lista muitas músicas. Porque, no caso, o Robbie, ele viveu nos anos 70, ali, finalzinho de 70. E aí, com 35, 36 anos, que é o que passa o futuro dele, ele tá nos anos 90. Então, muita coisa boa passou ali, né? Aí, bá, ele cita Pink Floyd, Beatles, Bobby Marley, New Young, All Green, bá, muito legal, assim. E músicas que, normalmente, a gente não costuma escutar, ou bandas que não costumam falar, e também de diretores muito legais, antigos, né? Então, bá, esse livro, realmente, assim, vale a pena, uma pessoa muito legal me deu. E espero que vocês leiam. E aí, bá, 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 bá.